Fala pessoal, tudo certo? Nascio André aqui com vocês para mais um vídeo de Fallout 4 no nosso canal. Agora, com certeza, a gente seguindo a linha de quest, de quests da Irmandade de Aço. O que a gente tem que fazer agora, continuar de onde a gente parou no vídeo passado, fora da rede. Falar com a Doutora Lee agora, para cá, entrar de novo, agora tem que subir, e aí vai gerando mais demora no loading, né? Vamos lá. Atenção, todo o pessoal. Isso é para servir como uma lembrança. Os subjetos de Nariah não são petos. Eles são recursos militares. Beleza, cadê ela? Para a frente. Para cá? E ela? Não, doutor, não faz isso. Você prometeu ajudar. Salvar a comunidade, vingar o Virgil, ameaçar, relutando-se em ajudar, salvar a comunidade. Porque, porque, porque nós cuidamos o que acontece com a comunidade. Você sabe, se alguém outro que usasse um Brasileiro de Uniformes de Brasileiro disse algo assim, eu vou rir no seu rosto. Mas, vindo de você, parece que você realmente quer dizer. Conte o Proctor Ingram para ter suas escritas prontas. Vai levar muito trabalho para ter a Liberty Prime de volta online. Mas, nós vamos fazer isso. Beleza, e agora? Vai lá com a mulher lá agora de novo. Então, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Eu tenho que voltar. Descer aqui. E sair, para depois voltar com ela lá. Não posso dar um Fast Travel daqui. Então, a gente se encontra lá. Vamos lá, já estou chegando. Cadê ela? Está ali em cima. Dá uma boa notícia para ela. Ingram? Oh, as coisas estão indo para um bom começo. Não é certo, doctor? A doutora já está aqui. Olha, o robô já está sendo montado. Hum, é maravilhoso, não é? Ensinar bons modos. Talvez eu possa ensinar você algumas maneiras. Isso não é necessário. Ela não vai ser muito boa para nós se ela está sentindo em um hospital. Além disso, o Dr. Lee é custo de toda a agravação. Nós estamos trabalhando com uma das primeiras designers original. Eu não vejo ela melhor do que isso. Na verdade, desde que as coisas estão indo tão bem, nós vamos ter você começar a construir as atuadoras eletromagnéticas. Qualquer coisa que precisar. Claro, qualquer coisa que você precisa. É o que eu amo sobre você. Você está pronto para se acessar e eu espero que você não tem a mais ideia do que eu estou falando. É bem complicado. Agora, você vai construir as atuadoras para nós. Agora que você sabe o que as atuadoras são, você precisa saber como fazer elas. Estas são os planos e a lista de materiais. Não os perder. Agora, antes de você pegar aquele look na sua face, você vai ser feliz de saber que nós temos bastante de materiais na lista de materiais aqui no aeroporto. A única coisa que nós precisamos para você ir para encontrar é um magnético de alta qualidade. magnético de alta qualidade. Segundo o Proctor Quinlan, o melhor lugar para encontrar é em qualquer dos hospitais do mundo. Nós já enviamos alguns equipamentos para encontrar o resto dos magnéticos de alta qualidade que você vai precisar. Eles devem voltar ao tempo que você voltar. Uma vez que você começar a construir as atuadoras, nós precisamos de um para cada limbo, então você vai precisar de fazer um total de quatro. Boa sorte. Onde é isso? Escola secundária. Localiza o ímã. Vamos para cá, então. É que próximo é a escola secundária, né? Vamos ver se a gente acha esse ímã lá. Ok. Onde é que está a entrada? Para cá, hospital que eu não... Não descobri ainda. Bem aqui a entrada. Hospital Geral Milton. Cadê o meu companion? Vamos ver se eu vou aguentar sozinho aqui, sem armadura potente. Está para baixo. Ixi. Primeira. Os robôs que tem aqui já vão ficar contra mim? não é isso, sempre eu quero sair com bola, como se fosse Skyrim para onde eu tenho que ir tem uma coisa boa por aqui água purificada, é só aqui não tem elevador, a gente vai ter que entrar nesse elevador, é quase certo cartucho aqui pincel, acho que é para cá mesmo então é lá para o elevador mesmo tem uma, nunca colo aqui, pega vamos para o elevador vamos descer aí para barro o que a gente vai encontrar, cadê? aquela fuzil não fuzil de precisão é fuzil terrible não é esse não, acho que era a submetralhadora, sei lá avançada avançada já está bom para a gente um cofre aqui especialista aí garoto olha os cartuchos aqui para baixo, olha ali aqui também vai ser esse aqui é bombeiro né, paramédico que isso, caixa de cigarros detectado no cacola opa ixi tudo está me batendo cara ai 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 pensei que ele ia me curar porque ele é enfermeiro e tal outro outro o que tem por aqui este pac documento técnico aqui para o cara não tem nada não tem nada para onde é que eu tenho que ir mesmo? ah, para cima não era para baixo que tinha que ir? mas não é que não né co-cola quantum o que tem que ir mesmo? ao nossa ae 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 Só para pegar outro elevador. Eu quero elevador também. Não tem nada aqui. Acho que é um outro recinto do hospital. Outro lado que estava... Não dá para ativar. Vamos para cá. Jungles, o macaco da lua. Para trás de revistas, né? Pelo jeito não tem para cá. São quartos? Eita, esse aqui está fechado. Será que tem uma coisa boa aqui? Passei um pouquinho. Aí. O que tem de bom aqui? Só essa estação química? Não tem nenhuma revista boa. Ah, que droga. Vamos aqui. Para onde? Mais para baixo ainda. Será que eu não vim para cá? Não é possível. Estou reconhecendo aqui essa... Ó, botão de chamada de novo. Eu não entrei aqui nesse instante. Caracoles. Não era para cá. Caracoles. Não era para cá. Poxa vida. Vamos lá. Perdendo tempo aqui. Ó, tem que subir. Pegar outro elevador de novo. Vai, caramba. Vai, caramba. Vai, caramba. Vai, caramba. Vai, caramba. Opa. Tem inimigo aqui. Onde é que saiu ele? Tem outro aqui. Onde é que saiu ele? Onde é que saiu ele? Para. Olha lá. Será que eu vou ter que cair de novo? Mas é para baixo sim. Tem que cair aqui. Olha lá. A porta está fazendo a área. Mas não vou cair... Ai! Para onde agora? De novo para baixo. Onde é isso aqui? Comunidade, né? Aquela... Aquela vez lá. Pra cá. Tem aqui madeira. Tampa. Mais um elevador. Agora descendo. Um elevador. Aí. E você? Se ninguém me atacar, né? Ficar bem aqui. Ele vai me atacar também. Tá aqui. Tampa. Cartucho. Criomina. Visão noturna. Ima de alta potência. Tá. Construa agora os atuadores. Aonde? Voltar lá. Pro aeroporto. Tem por aqui. Espanador. O que que eu vou querer com o espanador? Então galera. Agora ficou. Mais facinho. Quando chegar de novo lá. Com a intendente. Eu volto. Com vocês no vídeo. Então. Até lá. Até já já. Ok. Chegamos aqui. O que que a gente tem que fazer agora? Subir ali? Onde é que eu tenho que ir? Pra cá. A gente tem que subir então, né? Não. É por ali. Não. Eu tinha ido lá com a doutora. Não é não? Eu tinha ido lá com a doutora. É do outro lado? É do outro lado? Vamos lá. Quero que bugue não, hein? Ai. Ah, essa ai leva ela pra cima. E ai galera. Aqui. Especial. Atuador. Que eu posso sair? Pra lá? Não. Tem que ser aqui mesmo. Tem que ser quatro. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E ai? Tá. Não. Vou deixar ai mesmo, né? Vamos lá correndo com a doutora. E ai doutora. Pendente. E ai. E ai. E ai. Bom trabalho. Ficou. Eu tenho completado a resturação de Prime's basic functions e ele está pronto para ir. Na verdade, está ficando difícil explicar para o sistema por que ele não pode mover agora. Bem, as soon as meus scribes vão ter esses actuadores em lugar, ele vai ter os seus braços e os braços instalados em não tempo. O que me traz a sua próxima assinamento. Não vai ser muito tempo antes de Prime ir e falar. Mas ele está perdendo um último elemento importante. Bombas nucleares. Sem eles, os seus sistemas de ofensivo não estão operando em capacidade de alta. Tá. Não deveria ser um problema. Só me diga onde estão. Eu desejo que eu pudesse. O Pacto de Prime é adequado para o Mark 28 nuclear bombas. O mesmo tipo de bombas que foram derrotadas de aeroportos durante a grande guerra. O Comunidade era uma grande área de estacionamento para o militares de aeroportos, então nós pensamos que não teríamos problemas encontrar eles. Mas, desde que chegamos, as nossas escutadoras não colocaram nenhum único bomb. Isso vai ser um problema. Sem uma completa de bombas de bombas de bombas, Prime não tem o poder de poder tomar o Instituto. Você pode construir as bombas como os atuadores? Eu poderia construir um militares de bombas de bombas. Agora. Mas não temos nada para colocar dentro deles. O Mark 28 tem um piloto de nuclear especializado que requer o balanceamento de materiais de bombas de bombas para que eles se detonem bem. Em outras palavras. Eu gostaria de misturar um coquetel. Mas eu estou todo fora de liqueiro. Mas, antes de deixar o HOB, tem, na verdade, uma linha de silva. O Dr. Quinlan colocou alguns recordes sobre uma instalação militar que foi usada como um município de bombas de bombas de bombas de bombas de bombas. que vão ser levadas por uma vez que os encontram. Espero que, na hora que vocês voltaram, estaremos prontos para despertar a Prime, e você possa dizer oi. Boa sorte, Nite. Boa sorte, Nite. Quem está lá? Venha lá. Tem um super mutante por aqui, estou dizendo. Ai! Vem! Vou pegar a ogiva dele aqui. Eu não quero papo com vocês. Eu quero logo lá chegar com a condutora, dá licença. Vamos lá. Vamos pular aqui. Está para ali. Onde é que tem um carro ali em cima? Vamos perto. Acho que é mais uma delegacia onde tem essa estrela aí, né? Quer dizer que é uma delegacia, alguma coisa da lei. aqui ela já. O que tem para cá? Olha, tem mais um vault por ali. Fala, escriba! Fala, mulher! Tem algum bicho por aqui? É bom te ver novamente, Nite. Você chegou um longo caminho desde que você acertou na Estação de Polícia Cambridges. Valeu, Hailey. Assumo que o lugar ainda está em um pedaço. Nós estamos fazendo o melhor que possamos. Nós tivemos o ato ocasião de Synth, mas, até agora, nós conseguimos manter-los de nos sobreviver. Obrigado aos reforçamentos e ao apoio de ação, eu diria que o site estava seguro. você está em boas mãos. Isso não é surpreendente. Afinal, é em boas mãos. Eu aprecio isso. Pulsor de socorro. Pulsor de socorro. Pulsor de socorro. Se você pudesse colocar uma estação de radios dentro do céu, não há uma maneira que você vai poder enviar um sinal regular. Lá, o pulsor de distrito está cortando a interferência e nós vamos poderá ouvir-lo por tanto tempo que estivés perto da fronteira. Olha, eu sei que você já estávamos no céu antes, mas lembre-se de manter um olho no seu conto de Geiger. Se não, a radiação vai te cozinhar do interior. Boa sorte, Nite. Tá. O que tem que fazer agora? Localize o complexo de armazenamento. Agora é lá. Bem para lá. Bem aqui. Complexo. Complexo é esse. Complexo aqui de armazenamento. Certo? Dá para vir aqui da cratera do átomo para cá. ou aqui da caverna alchosa lá do Dr. Virgil. Certo? Mas antes eu vou pegar um traje potente, né? Para chegar lá no Mar Reluzente. Vamos fazer isso no próximo vídeo. Por favor, continue acompanhando essa série aqui com a gente. Se gostou, deixe o teu like aí nesse vídeo. Compartilhe nas tuas redes sociais. Face, Twitter, deixe teu comentário. Favorite esse vídeo para ajudar o canal. E também se inscreva aqui no Games Livros. Tá bom? Se você não for inscrito. Então um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.